Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no mês passado eu trouxe um vídeo aqui falando que o PS Royale tinha que mudar urgente, porque eu não aguentava mais aquele relâmpago. E mudou rapaziada, mudou pra melhor. E no vídeo de hoje eu vou estar resgatando o PS Royale completo aqui com vocês. Tem muitas pessoas que isso é uma tortura, ver um monte de recompensa aqui e não resgatar ao longo do tempo. Mas isso é até legal pra você fazer mano, porque talvez tem pessoas que tem impulso de ficar gastando ouro só por gastar, tá ligado? Então isso pode ser um treino pra você auto-se controlar, pra não gastar seu ouro mano. Mas enfim, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar resgatando o PS Royale inteiro. E ao longo do vídeo eu quero estar conversando um pouco com vocês a respeito se ainda vale a pena comprar ou não. Vou estar falando vantagens, desvantagens que eu acho que foi legal. Mas enfim mano, eu não quero nem saber, eu vou parar de papo logo, já ir pro assunto que é resgatar ourozinho aqui da massa. Aqui eu resgato mais ouro, bem fera. E agora aqui vai vir baú. O baú não mudou muita coisa. Uma coisa que eu notei quando eu tô abrindo os meus baús agora, seja de qualquer coisa. Tá vindo carta que eu preciso. Então o que eu pensei? Eu acho que eles podem ter aumentado a chance de carta que você não tem. Só uma análise antes de abrir todos os baús. Mas enfim, vamos lá. Gemas. Ó, Coringa. Nossa, isso é muito bom velho. Coringa, sério. Coringa vindo os baús é muito legal. Ó, Lápide eu não tenho full. Torre de Bomba eu não tenho full. Cabana de Goblins eu não tenho full. Já tá vindo coisa importante aí, ó. Outra coisa, trocar os Relâmpagos por Coringas. Essa foi a melhor coisa que já aconteceu. Porque mano, ninguém aguentava Coringa, velho. Coringa não via nada que você precisava, era um saco, velho. Então mudou pra melhor, velho. Essa questão de tirar o Relâmpago eu curti demais, velho. Tipo, de verdade. E aqui eu quero Coringa raro, velho. Eu não quero saber de Coringa comum, não. Vem Coringa raro. Vem Coringa raro. Não veio Coringa. Lembrando que se eu não me engano a chance de vir Coringa é 25%. Ó, Coringa raro, cara. Coringa raro é muito importante, sério. Coringa raro é muito, muito importante. Porque carta lendária é muito... Carta rara, no caso, é muito difícil de conseguir. Eu vou pegar um Coringa épico. 10, no caso. Brabo demais. Vamos lá. Espírito elétrico. Mano, tô notando mesmo que tá vindo muita... Ó, livro dos livros, rapaziada. Esse livro é o livro mais importante do Clash Royale, velho. Esse livro é de verdade. É muito brabo, muito brabo. Na real, ele devia ser um livro lendário, né? Porque você só vai usar ele em carta lendária. Essa é a minha visão, tá ligado? Sobre o livro dos livros. Mas, enfim. Continua vindo carta que eu só preciso. No caso aqui, o corredor não. Então, essa tese, tipo, pode até ser verdade. Só que, provavelmente, a chance de vir a carta que você tem é menor. Mas, enfim. Continuar aqui, mano. Vamos lá. Coringuinha. Bola de neve. E tem muitas pessoas que falam, ah, o Pass Royale vale a pena comprar. Tipo, porque teve um aumento. Pra quem não sabe. Há um tempo atrás, era R$18,90. Agora tá R$27,90. Rapaziada. Vale a pena comprar, sim. O Pass Royale é a melhor coisa que tem pra você comprar dentro do jogo. Melhor que você comprar gemas na loja. Qualquer coisa, mano. Na minha visão, é a coisa mais, tipo, fera do jogo. Que aumenta seu progresso. E aqui, continuo recebendo coisas que eu não tenho, tá ligado? Tipo, coletor de lixira agora eu tenho full. Ué, por que ele não veio? Ah, eu não tenho o Maxime. Eu não upei ele por isso. Ah, tem a torre visual da torre. Eu deixo pra resgatar na última semana da temporada, né? Aí é sacanagem. Eu vou até ativar aqui, mano. Porque essa torre é bem bonita, de verdade. Uma das mais bonitas que já teve no jogo. E vamos lá, mano. Continuar a parada aqui. Porque a parada aqui tá insana, velho. Coringuinha. Continua brabo aqui. 10 mil de ouro. O ouro continua a mesma coisa. 40 mil. Ah, e uma coisa que eu notei também, rapaziada. É que se liga, velho. O ouro, antes vinha ouro quebrado, tá ligado? Tipo, 4 mil de ouro. 2 mil. Agora não. Eles colocaram 10 mil de ouro em cada faixa. Tipo, em algumas faixas. Em outras, eles colocaram coringa. Então, na minha visão, isso é algo muito, mas muito bom. Porque o ouro praticamente continua a mesma quantidade, tá ligado? Só muda que ele vem mais. E esses 4 mil quebrado, 3 mil que vinha, agora vem coringa. Ou seja, é mais recompensa. Então, isso é algo que mudou bastante. E de verdade, mano, ajuda, velho. Você pode acreditar ou não, mas isso ajuda muito. Vê o Goblin com o Dardo, que eu preciso. Importante vir carta que eu preciso aqui, velho. Porque, minha conta, um dos objetivos pra mim, esse ano ainda, no Clash Royale, É upar todas as minhas cartas. Esse é meu objetivo esse ano no Clash Royale. Comenta aí qual é o seu objetivo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui falando os meus objetivos dentro do jogo no Clash Royale, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Porque, mano, é muito legal você fazer metas e depois você cumprir, velho. E aqui, as cartas estão vindo boas demais, velho. Só a carta que eu preciso. Continuando aqui, coringa. Beleza. Coringuinha épico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ótimo. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido. Porque agora, mano, é torcer pra vir a parte legal. A parte legal é coisa lendária, velho. Coisa lendária sempre é bom. Ah, e tem pessoas que eu vi falando no Instagram. Você não segue no meu Instagram? Falando o seguinte, mano. Que não curtiu o Pass Royale porque tirou as últimas recompensas que vinha um baú, tipo, do Rei Lendário, tá ligado? E, tipo, mano, não foi várias pessoas que me falaram isso. Foram algumas. Falando que, tipo, não tinha gostado, que não compensa mais. E, velho, eu vou falar. Compensa, mano. Tipo, o baú do Rei Lendário é pequeno perto de todas essas recompensas que tem aqui, tá ligado? Tipo, eles tiraram uma coisa boa e colocaram muitas coisas boas a mais. Tipo, essa é a minha visão sobre isso. Você vai conseguir upar muito mais sua conta. E continua vindo carta que eu preciso, velho. Que eu não preciso, no caso. É, ainda vem. É fato. Mas, é, eu queria Goblin com Dardo, velho. Não tá vindo muito Goblin com Dardo, não, cara. Tipo, vem carta que eu preciso até de rara. Exceto o coletor de lixir. Tá vindo os coletores de lixir, ó. Máquina voadora. Ó, continua também vindo as fichas, cara. Ficha é muito importante. No vídeo que eu trouxe sobre dicas de como você aproveitar o máximo dos seus itens mágicos. Eu falei, mano. É, tipo, que não compensava você fazer o bug das fichas. Porém, eu não sabia que você não perdia as fichas depois. Tá ligado? Então, eu já peço desculpa por isso. Lembrando que eu vou fazer um vídeo a respeito sobre isso depois. Ó, consegui a moeda mágica aqui. Praticamente 100k de ouro. Assiste o vídeo lá que eu falo como você aproveitar o máximo da sua moeda mágica. E eu citei, mano, que não compensava fazer o bug do livro. O bug do livro? Não. O bug das fichas. Porque eu achava que você perdia as fichas. Mas como você não perde, compensa sim. Então, eu vou trazer um vídeo depois a respeito sobre isso. E eu já peço desculpa no vídeo, mano. Pelo vídeo, no caso. Pela essa informação errada que eu passei. Mas vamos continuar aqui, mano. Carta comum eu não preciso, velho. Ó, mano, Coringa, velho. Vem muito Coringa raro. Depois esse pá dá pra me maximizar meu Goblin com Dardo aqui, velho. Só pedir umas cartazinhas no clã e tacar o Coringa, velho. Porque o bagulho aqui tá insano, tá brabo. Outro Coringa épico. Mano, olha isso, velho. Vem muito Coringa. Coringa é algo muito bom. E eu vi pessoas comentando que os Coringas ajudou a evoluir muito a conta, mano. De verdade, o Coringa ajudou bastante a rapaziada. Ó, e além de vir uma carta lendária que já vinha, agora vem um baú também, cara. Então isso é bem brabo, velho. De verdade, vocês podem acreditar ou não, mas isso é bom. Porque no final, vem aqui um livro, mano. Ó, eu vou falar um pouco mais a respeito sobre o porquê esse livro é melhor que um baú do rei lendário. Cara, eu nem sei o nome desse baú, velho. Eu vou até ver aqui, porque de verdade eu não sei o nome do baú. Cadê aqui? É baú do rei lendário. Então, tipo, na minha opinião, o baú do rei lendário é um ótimo baú. Tipo, vem carta lendária, tal. Só que, mano, se liga. Se você for pegar aqui esse livro, tipo, esse daqui é o caso comum. O comum eu não preciso tanto, porque no caso, o meu comum já tá praticamente tudo maximizado, tá ligado? Então, pra mim, não faz muito sentido eu ter um livro comum. Mas eu sei que é bem melhor que você ganhar um baú do rei lendário, tá ligado? De qualquer raridade. Essa é a minha opinião sobre o livro, velho. E lembrando que esse livro é grátis. Se você não pegar esse livro, é porque você tá moscando, velho. E pra quem tem dúvida se o PSYL compensa ou não ainda, mano. Tipo, por todas as recompensas aqui. Tipo, compensa. Eu acho que é algo que pode melhorar, tá ligado? Eu acho que pode melhorar mais. Mas já tá bom, principalmente por conta desse livro aqui. Moeda mágica. Eu acho que é algo que é incrível, velho. Sem contar emoto exclusivo. Compensa. Aí, outras coisas também. Moeda, o dinheiro aqui, você consegue 10 mil de ouro no final. Não é muito, mas já ajuda. Você também consegue deixar baú pra abrir. Isso é muito importante. Sem contar, você pode completar desafios sem gastar gemas, cara. Então, o PSYL é um facilitador. E um facilitador imenso. E na minha visão, essa temporada é muito boa, cara. Porque a gente tem muita, mas muita recompensa. Olha isso aqui, velho. Agora, o caminho dos troféus. Você consegue pegar coringas também, velho. Além das recompensas de sempre, velho. Ó, coringa raro. 50 coringa raro, velho. Isso é muito, muito bom, cara. Vocês não têm ideia. E carta lendária pro vídeo. Tem que ter carta lendária. Na real, a gente já pegou duas cartas lendárias. É que vocês não perceberam, rapaziada. Tem muitas pessoas que acham a carta lendária. É só uma animaçãozinha ali. E esse é um ponto positivo do PSYL. Você ganha a carta lendária. Só que não é uma carta lendária aleatória. Que você não gosta. Ah, eu não gosto dessa carta lendária. Não, caguei pra ela. Não, mano. A carta lendária que você ganha no PSYL, você pode escolher. Obviamente que você não desbloqueia. Tipo, você não vai. Exemplo aqui. Aqui você tem a chance de desbloquear uma carta lendária. Mas no caso lá, você não tem. Só que, mano. Nessa altura do campeonato, se você não tem todas as cartas lendárias. Uma coisa é. Ou você acabou de começar o jogo. Tipo, você tá jogando a partir de agora. Ou você não joga o Clash Royale. Essa é a realidade, mano. Porque convenhamos que o Clash Royale tá muito fácil de ganhar carta lendária. Aí muitas pessoas vão falar. Ah, você fala isso porque você compra o PSYL. Porque isso e aquilo. Não, mano. Eu jogo Clash Royale desde o começo. E pra quem joga desde o começo, sabe como era complicado conseguir carta lendária, velho. Hoje a Supercell dá carta lendária de graça. Sim, rapaziada. Em desafios aqui. Toda semana ela dá carta lendária. Aqui, ó. Aqui, ó. Já vamos ganhar um Coringa lendário. Sem contar diversas outras recompensas. Mas enfim, mano. O Clash Royale é um jogo de progressão. Eu curti muito o PSYL dessa temporada. Também as recompensas do caminho de troféus. E é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o estilo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui. E é isso, mano. Se você curtiu, likezão pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho